Não é todo mundo que tem essa disposição de frequentar academia, não é todo mundo que tem essa outra disposição de fazer com frequência caminhada, corrida, enfim, atividade aeróbica. O treinamento funcional surgiu então como um mediador, une as duas coisas e de forma rápida, dinâmica, para não dar tempo de pensar em parar. Nós estamos em uma praça em Campo Grande, muito utilizada pelas pessoas para fazer atividade física, é a Praça do Peixe, na região do bairro Vilas Boas. Estou com o Fernando aqui, que é professor de treinamento funcional, e com a Daniela, que faz atividade física, mas nunca fez um treinamento funcional, Daniela? Não, funcional nunca fiz. Hoje vai ser a primeira vez? Primeira vez. Então o Fernando está aqui, vai passar um treinamento funcional para a Daniela, tem algum tipo de treinamento que é rápido, que a pessoa pode fazer na praça assim, Fernando? Com certeza, Anelo. Nas praças públicas é muito comum você ver as pessoas fazendo atividade física em cima do treinamento funcional, que os resultados são muito mais rápidos. O Fernando selecionou cinco exercícios. Bora lá fazer! A Daniela está fazendo aqui um agachamento, trabalha toda a parte da coxa dela, a postura que ela mantém também, protege e fortalece a coluna, trabalhando o glúteo e o corpo como um todo. Quanto tempo de agachamento? Ela pode fazer, para começar, 15 repetições, duas séries, duas séries de 15 repetições. Esse é o afundo. O teu joelho sempre permanece até 90 graus aqui, para proteger os teus ligamentos do joelho. Também, para iniciante, duas séries de 15 vezes e para quem já pratica atividade física, três a quatro séries de 15 repetições. A Daniela está fazendo aqui o apoio, que é um exercício que trabalha a parte do peitoral e do tríceps, que é a parte de trás do braço. No caso da Daniela, ela está fazendo um pouquinho mais curto e aí quem tiver mais condicionamento pode descer mais o peito em relação ao banco. Nesse exercício, ela realizou uma flexão de tríceps, que trabalha a parte de trás do braço, que é onde o pessoal popularmente fala que é o tchauzinho, né? Que as mulheres não gostam que ele balance. Então, para quem está começando, duas sequências de 15 repetições e para quem já é adaptado, de três a quatro sequências de 15 repetições. Esse exercício, a Daniela fortaleceu todo o abdômen dela. É muito importante no abdominal, na sequência de abdominal, você trabalhar a respiração. Quando você contrai a musculatura, você solta o ar. Então, na parte em que você aperta a musculatura, você solta o ar. Essa sequência que você passou, esse treino funcional, ele dura quanto tempo? A pessoa pode fazer quantas vezes por semana? A Daniela pode fazer essas atividades físicas todos os dias e dura em média meia hora, 45 minutos, tá? Dependendo da intensidade, é mais curto ainda. Então, se a pessoa conseguir fazer de uma maneira mais intensa, mais rápida e mais forte, ela consegue fazer até em meia hora. Eu achei ótimo, é interessante que você faz ao ar livre, que já é muito gostoso, né? Você trabalha bem os músculos, eu achei bem legal. Vai começar a fazer? Com certeza. Quantas calorias a pessoa consegue gastar por cada treino desse? Em média, 400, 500, dependendo do condicionamento, até 700 calorias em uma hora. Isso em pouco tempo dá resultado, então? Muitos resultados. Resultados rápidos, né? Por conta da intensidade do treino e resultados enquanto saúde também a longo prazo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma